Você tem que botar na sua cabeça que a sobrevivência é uma coisa pequena. Alguém pode, por favor, descrever isso para mim? A sobrevivência é pequena. A sobrevivência é simples e pequena. É isso. Não é uma coisa gigante, não é um projeto gigante, não. São coisas pequenas. Você vai se programar o dia inteiro que você tem energia solar para você não ter que usar energia à noite. À noite, você vai lá, liga umas duas, três lampadinhas para iluminar o quarto das crianças, você não tropeçar e se matar. Você liga uma ou outra coisinha ali que vai segurar horas e horas funcionando. É isso que você vai ligar. E vai ler um livro, não vai ficar na TV. É tipo assim. E aí você dorme no escuro. Você vai dormir. Vê se a portinha está trancada e dorme. Aproveita para dormir cedo. É assim que funciona. É assim que funcionava em 1800. A avó ia dormir cedo. A sobrevivência é isso. Pequena. Simples. E a pessoa que está no meio de um colapso energético, como os que estão acontecendo agora, estão, de fato, no meio de uma situação de emergência. Seja qual for, quando você tem um equipamento desse que dá 300 watts, sozinho ele carrega tudo que você tem aí. Ele carrega todas as suas lanternas, seus lampiõezinhos, suas coisas chinesas, tudo isso enquanto o solzão está aceso lá. Fácil. Fácil. Aí você chega à noite ou chega no horário que você quer e liga aí. Vê o caso do nosso colega lá. Essa semana já teve uma BO nas postagens aí. O nosso colega da outra vez ligou o gerador na escada. Ele pegou o geradorzinho exatamente igual o meu. Exatamente igual. Nós compramos meio que juntos aqui. Ele levou lá para a escada da casa dele. Ligou. Ficou duas, três horas ligado lá. E ele deu energia para todo mundo com um gerador. Foi coletivo ali. Ele botou na escada ali do prédio. Ele mora num prédio. E ligou ele lá na escada do prédio. Todo mundo usou. E foi absolutamente de boa. Um único véio apareceu e reclamou do barulho e fez ele desligar o gerador. O que você vai fazer, no geral, é aprender como usar recursos que você tem aí na sua casa agora. Agora. Tá certo? Carro gera energia. Ok. Se você ligar o seu carro lá, abastece o tanque, você tem um gerador. É um top gerador? Não. Não é um top gerador. Mas liga a Bluette. Liga a EcoFlow. Demora? Sim. Você vai queimar combustível e transformar ele em energia para a sua Bluette. Você pode transformar essa energia com placas solares. Precisa comprar as placas solares da Bluette, da EcoFlow, da o que você quiser? Não. Não precisa. Você pode simplesmente comprar placas qualquer. Porque o encaixe dela é universal. Todas as placas solares encaixam absolutamente igual daqui até os confins da Rússia. É sempre igual. Não tem um encaixe novo no mercado rolando. Não tem. É sempre igual. Então, qualquer placa funciona nela. Você só tem que respeitar a capacidade dela. E ela não queima. O equipamento não queima. Ele desliga. Quando ele superaquece, ele recebe uma carga maior. Ele desliga. Se ele recebeu a plaquinha dessa solar que você comprou no chinês, ele ainda vai funcionar. Ele ainda vai carregar. Vai demorar a vida, mas vai. Entendeu? Então, dá para fazer. E cabe em qualquer lugar. Mas você tem que ter a preparação. Não tem milagre. Você tem que ter uma preparação, nem que seja pequena. Porque o problema vai acontecer. Você vai ficar no escuro. A geladeira vai perder as coisas. Você tem que ter alguma ideia mínima para você ligar o seu freezer. No desespero. Porque aí sim você pode armazenar uma carninha. Você pode ter uma vida um pouquinho mais confortável. Ninguém aqui está indo contra o moderno. Muito pelo contrário. O que a gente está mostrando para vocês é puta tecnologia. Entretanto, você não precisa... Ser escravo dela. Nem dessas aqui que eu mostrei para você. Nem daquelas. Nem de outras. Nenhuma, na verdade. Porque tudo que a gente faz hoje em dia já era feito há 200 anos atrás. E se você fizer muitas vezes investimentos muito pequenos, você vai conseguir viver de boa para caramba, sem precisar usar esse pouco de energia que você tem aqui. Sabe como? Com itens mecânicos. Com itens que você usa a força do braço para fazer. Então, eu fiz uma listinha aqui para vocês. Utensílios sem energia. Quando as pessoas vêm aqui na minha casa, muita gente para no canto da cozinha ali e fica olhando como se fosse um pedaço alienígena do mundo. Por quê? Porque ali você vai achar trocentos moedores e máquinas manuais. Vai ter moedor de milho, torrador de café, esmeril. É, esmeril. Máquina. Esmeril feito a manivela. Para você botar um rebolo ali e esmerilhar coisas. Vai ter furadeira manual de manivela. Vai ter trocentas mil coisas ali só para uso fora da rede. Desligado da rede. Plantadeira. Tudo que eu acho, eu pego e coloco naquela prateleira ali. Torrador de café, moedor de café, moedor de trigo. O que você puder imaginar que tem hoje em dia no mercado que muita gente passa óleo e dá risada, eu tenho ali. Eu também tenho fogões. Minifogões, fogões maiores, fogões menores para ser usado na lenha. E aí você vai e vai vendo as pessoas procurar pelo em ovo. Imaginar coisas absurdas. Quando a gente mostrou, por exemplo, a monstra EcoFlow aqui, é. É uma bosta. Não liga o chuveiro. Caralho, quem liga chuveiro no apocalipse? Quem liga chuveiro no apocalipse? Se você quiser ligar o chuveiro no apocalipse, você vai precisar de duas EcoFlow e um gerador. Só para você tomar um banho quentinho. Não, meu amigo. É canequinha. Ou você corre por fora. Faça com o seu chuveiro o que todo mundo que tem um pingo de juízo faz. Liga ele em placas de aquecimento solar. O mesmo que aquece piscina, aquelas placas de aquecimento solar, espiral, algumas são pretas, outras são de cano. É aquecimento solar. Você esquenta a água com o sol. Você não vai ligar chuveiro nisso aqui. Você está entendendo? Você vai procurar em situações onde tem pouco, racionar. Porque se você meter o louco, não vai ter o que segure. Se não, você vai ter que comprar equipamentos cada vez mais caros. Tem quem pode comprar? Claro que pode. Tem. Tem um monte de gente aí que tem grana para comprar. Agora tem um monte de gente que não tem. E aí não adianta vir aqui e ter surtinho, porque apareceu um equipamento de dois mil reais. Que é o preço desse equipamento aqui. Dois mil, dois mil e poucos reais. As variações entre as categorias dele são bem pequenas. Bem pequenas. Aí vai falar que não dá. Tem nego andando com o celular de dez pau no bolso. No bolso. Dez mil. E aí quando você fala de um produto desse que você vai dividir em dez, e vai pagar duzentos pau por mês, o cara surta. Mas o celular está lá. De dez mil, doze mil, quinze mil. É sempre assim. É sempre assim. É caro para caralho. Lógico que é. É. Mas olha o custo-benefício da coisa. Então antes de sair falando um monte de abobrinha, você tem que olhar e ver se vai funcionar ou não. Eu consigo anular um monte de coisa na minha casa para deixar ela solitária ali, esperando as partes críticas. que eu não vou conseguir ou é mais difícil de eu conseguir. É lógico que se eu precisar ligar um cento e dez de emergência, eu soco ali um duzentos e vinte, eu soco lá. E a bicha vai ligar. Acabou. Mas eu sei que eu estou gastando uma energia que eu devia estar guardando para fazer outra coisa. Tem que ser na emergência. O resto você faz durante o dia. Quando o sol está a pino. Ah, mas eu trabalho. Então fodeu. E o que você quer que eu faça? Tudo tem uma condição. E você tem que pensar muito bem quando você vai fazer.